Onde parecia estar sob controle com o nosso amor Nunca causamos vexame Mas, no entanto, tudo acabou Sem ter um motivo exato Me mandou embora Jogou os meus olhos Todos porta fora E agora vem como quem se arrependeu Não venha Querido um plano agora Caso encerrado Você já faz parte só do meu passado Agora é outra quem está em seu lugar Já teve sua chance de demonstrar o que sabe fazer Não sabe em baixinho o que vão te dizer Depois de julgar as lágrimas e vai embora Agora sombra Sai daqui vai se ferrar Não quis, não me valorizou Então vaza Você apenas está colhendo o que plantou Agora sombra E saiba que estou muito bem O tempo passa, a vida muda O jogo vira Sinceramente Hoje eu sei que foi melhor Agora sim Sem ter um motivo exato Me mandou Me mandou embora Jogou os meus olhos Todos porta fora E agora vem como quem se arrependeu Não venha Querido voltar agora Caso encerrado Você já faz parte só do meu passado Agora é outra quem está em seu lugar Já teve sua chance de mostrar o que sabe fazer Não sabe em baixinho o que vão te dizer Depois de julgar as lágrimas e vai embora Agora sombra Agora sombra Sai daqui vai se ferrar Não quis, não me valorizou Então vaza Você apenas está colhendo o que plantou Agora sombra E saiba que estou muito bem O tempo passa A vida muda O jogo vira Sinceramente Hoje eu sei que foi melhor assim Sinceramente Hoje eu sei que foi melhor assim Hoje eu sei que foi melhor assim Vezo Súmis ceramente snowfl gospel Você sabe que foi melhor assim Eu sei que foi melhor assim Eu sei que foi melhor assim Hoje eu sei que foi melhor assim Porque você pode ir коomme Obrigado.